Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje, eu tenho muita coisa pra fazer hoje e quero compartilhar com vocês. Agora são já nove e meia por aí, a cordeira oito e quarenta e meia. Arrumei tudo o que precisava e o Isaac acordou, botei o Isaac pra se arrumar. Isabela acordou, arrumei ela. Estou aqui agora comendo bolo com suco, também estava comendo. E a primeira coisa que eu vou fazer hoje é ir lá na escola, onde vai ser a escola do Isaac. Então, eu vou lá agora, saindo daqui de casa, eu já vou lá na escola, levar o papel da transferência e os documentos que precisa. E depois de lá, eu vou deixar eles com a irmã nossa da igreja, que ela era lá do Piauí também. Aí o marido dela veio pra cá, pra trabalhar, e aí ela veio agora. Mas era praticamente nossa vizinha lá do Piauí, né? Congregava na mesma igreja que a gente e tudo. E aí eu pedi pra ela ficar com as crianças, só enquanto eu vou lá na empresa, deixar os documentos e volto. Então, é isso que eu tenho pra fazer de sair. E chegando em casa, já tem bastante coisa. Tem uma roupa pra drogar, tem uma roupa pra colocar no sol, tem a louça pra lavar, tem tudo pra fazer. Então, desde já, já quero convidar vocês que é novo aqui no canal. Se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo. E bora pra mais um vídeo. Ah, gente, também esqueci de falar do Kelvin, né? Hoje o Kelvin foi lá na empresa onde ele vai trabalhar. Era pra ele estar lá sete e meia da manhã. Que era pra ele pegar, fazer o contrato e pegar os uniformes e ter algumas orientações, né? Então, ele foi. A mulher disse que antes do almoço ele já estaria voltando pra casa, porque hoje vai ser o primeiro dia de trabalho dele. Então, cinco horas da tarde, ele já tem que estar lá no trabalho dele pro primeiro dia. E depois eu quero contar pra vocês como que tá sendo tudo isso pra mim. Que não tá sendo fácil. Eu sabia que não ia ser fácil. Mas, depois a gente conversa mais. Vamos resolver as coisas. Bom, gente. Acabamos de sair da escola do Isaac. Tá tudo certo. A partir de amanhã, ele já começa a estudar. Agora eu tô indo deixar esse lá na casa da irmã. Pra mim ir lá na empresa. Então, aqui. Número um. Número dois. Número dois, não sei. Bora lá. Bom, pessoal. Já deixei os meninos lá. A Gabela não tava querendo muito ficar lá, não. Mas ficou. E agora já tô descendo pra empresa. Bom, gente. Acabei de sair lá da empresa. Entreguei todos os papéis. Os documentos. E agora ele disse que... Pra me esperar. Ele... Ele disse me mandar mensagem. Ou ligar. Pra dizer o dia que eu começo. Que também tem que esperar o meu exame ficar pronto, né? E aí... Deu tudo certo. Tô passando aqui pela empresa. Onde é onde... Que a gente vai trabalhar. Mas não posso mostrar pra vocês. Que a gente tá... Tá lá ainda. Mandou mensagem pra mim. Dizendo que ainda tá lá. Passando lá pelas palestras. Essas coisas, né? Que eles vão... Falar da empresa. Vai apresentar cada departamento. E eu já tô indo lá buscar as crianças. Bom, gente. Acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa. Fui lá buscar. Os meninos. Comer uma aguinha. E... Acabamos de chegar em casa. Bom, gente. Acabei aqui de trocar de roupa. Agora eu vou aproveitar o sol. Que tem. Pra colocar as roupas. Que ficou faltando. Ontem. E... Lavei, né? E aqui... Tá as roupas de molho. Na maciante. Então, vamos pegar essas roupas e botar no sol. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Já joguei a água. Joguei um sabão. Com água sanitária. E já deu uma escovada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, pessoal. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já terminei, lavei a louça, coloquei toda a comida no fogo, agora vamos aqui dar uma organizada aqui no quarto dos meninos. Tchau. 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 Tudo bonitinho Bom, gente, passei um perrengue aqui Que, nossa Chega a ficar estressada aqui, gente Agoniada Tudo ao mesmo tempo Depois que eu terminei de limpar aqui Aí eu terminei, né, de arrumar a casa todinha E aí o Isaac fez um coleguinha aqui na rua E pediu pra me deixar ele jogar bola, né, aqui na rua com o menino Aí eu falei pra ele, quando eu terminar aqui, a gente vai lá pra fora E aí eu terminei tudo Ficou faltando só varrer lá fora, né E catar o lixo Mas aí eu deixei pra depois Aproveitei que tava de dia E aí a gente foi lá pra fora Fiquei lá fora, sentada Isabela ficou andando de bicicleta na calçada O Isaac ficou brincando Bem aqui mesmo na rua É, de bola, né Com dois meninos Porque o Isaac é assim, gente O Isaac, graças a Deus Aonde ele chega, ele faz amizade Aonde ele chega, gente Pode ser na onde for Na onde ele chega, ele já faz uma amizade E aí Eu fiquei lá fora esperando E meu celular só tava com 6% Aí eu tava conversando com o Kelvin, né Que eu ouvi dizendo que ainda não tinha começar a trabalhar Porque ele tava esperando pegar o uniforme E tudo Aí do nada Meu celular parou de funcionar Tipo, a tela tava ligada Só que eu apertava em tudo da tela E não funcionava E aí eu já fiquei agoniada Falei, meu Deus do céu Só falta meu celular estragar E eu apertava na tela E nada do celular funcionar E eu ligava e desligava E tentava apertar na tela Não funcionava Aí eu fiquei Gente, eu fiquei tão assim Agoniada na hora Que escureceu Aí eu chamei os meninos pra dentro O Isaac foi tomar banho E eu coloquei meu celular pra carregar Pra ver se era falta de bateria Ou sei lá o quê Então eu deixei carregando aqui um pouquinho Eu fui fazer outras coisas Aí eu fui limpar a área, né Fui varrer aqui a área Retilar o lixo que tinha Dando uma ajeitadinha, né Nas coisas Aí quando eu entrei pra dentro Meu celular já tava com 30% Peguei e tentei Entrar no meu celular Apertei o botão de ligar Ligou Na hora que ligou Eu tentava passar o dedo assim Não funcionava nada Eu fiquei, meu Deus Meu celular estragou E agora Aí vim aqui no computador Do quê? Não, aí fui tomar banho Fui tomar banho Mas a Isabela Porque a Isabela não dormiu de tarde E aí na hora que Depois que o Isaac terminou de banhar Fui chamar ela pra banho Ela já tava dormindo no chão E aí eu chamei ela Né, ficou chorando um pouquinho Aí eu levei uma bonequinha Pra ela brincar E pronto, ela despertou Aí banhei Irmãs da Isabela Vestir a roupa dela E Pinti o cabelo Agora ela tá deitada lá na sala Assistindo televisão E o Isaac Tá assistindo no celular E aí Vim aqui pro quarto Só vestir minha roupa Já vim aqui, gente Já vim aqui no computador Pesquisar O quê que fazia Porque Tem que ser assim, né, gente? Pesquisei E aí uma das Das coisas que falou Quando o celular tá assim É tirar a película E a película do celular A gente era muito quebrada Olha aqui pra vocês verem, ó Dá pra ver muito Mas ela tava Muito quebrada, ó Dá pra ver um pouquinho aqui agora Ela tava muito quebrada A película Aí eu tirei a película do celular Limpei a tela Aí disse pra desligar o celular Só que Meu celular não desligava Porque tinha que apertar o botão Na tela pra desligar E eu aprendi a desligar Sem precisar De apertar na tela E aí desligou Reiniciou o celular Quando ele ligou de novo Ele funcionou Eu Gente de Deus Gente, eu fiquei Tão preocupada Com meu celular ter estragado Porque primeiro que eu não fiz nada Com o celular Né? Eu tava gravando E depois que eu terminei De gravar Eu peguei ele Fiquei sentada com ele Lá fora Mexendo E aí tipo Do nada A tela travou Não funcionava de jeito nenhum Mas graças a Deus Consegui arrumar Tô vindo aqui Pra falar pra vocês O que que aconteceu E Já são Sete e meia Não, oito horas São oito horas Eu vou esquentar a janta E É isso, gente Tô aqui toda hora Pensando aqui O que que o Kelf Tá fazendo Ele vai vir aqui Na hora da janta dele Gente, é muito pertinho Daqui lá Pro trabalho dele Aí ele vai vir aqui No horário de janta dele Vai jantar lá E vai vir aqui em casa E aí depois que ele for Eu vou dormir Então Bora lá E eu nem mostrei pra vocês Tudo arrumado Então vamos lá Bom, gente Isabela dormiu Toda suada Assistindo Barbie E bom, gente Olha aqui Como que tá Nossa cozinha Linda Tudo aqui limpinho Ali, ó Fizemos ali Nossa coxinha Tudo ok por aqui E bom, vou esperar um pouquinho Porque como a Isabela acabou de dormir Se eu pegar ela agora Ela vai Acordar Vai ficar chorando Então vou esperar um pouquinho Enquanto isso Eu vou Esquentar a comida Bom, gente Bom, gente Ela não dormiu com fome Não, tá Agora De tarde Eu dei pra ela Pra ela E pro Isaac Um lanchinho E aí depois Eles ficaram Lanchando Enquanto eu terminava Aqui Depois a gente Foi pra fora Então Provavelmente Vai começar Eu e o Isaac Eu acho Que eu vou Botar a Isabela Lá na cama dela Vou assistir um pouquinho Aqui na sala Bom, pessoal Já almocei Já jantei Mas o Isaac Agora eu tô aqui no portão Esperando Kelvin Chegou Bom, gente Tava lá esperando o amor No portão O amor acabou de chegar Olha a alegria Dessa cachorra Olha a alegria Dessa cachorra Que é esse pai dela E aí, amor? E aí Tá bom? Tá gostando? Vai, ó E bom, gente É isso Vou aproveitar aqui Um pouquinho com o amor Que ele já jantou, né? Amor já jantou E daqui a pouquinho Já tem que voltar Então Vou aproveitar aqui Um pouquinho Tchau 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 Tchau